E aí, meus amores, tudo bem, gente linda? Começando mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal! Bom, hoje eu tô aqui de máscara, já vou tirar a gente. Vou lhe dizer, tá buê calor. Buê aqui significa muito, muito calor. Olha essas árvores, lembram delas? Vou mostrar pra vocês de frente. Estavam todas peladinhas. Agora aqui entrou, né, primavera. Estão todas já florindo, todas cheias de folhas. Olha aí, cresceram rápido demais, meu povo. Aquelas lá na frente, ó, todas verdinhas. Essa daqui que tá peladinha. Tem umas folhinhas lá em cima, lá em cima, ó. Ó, tá vendo? É solitária, né? Mas o restante tá tudo florindo. E por que é que eu estou de máscara? Bota aí na ar. É frita de máscara, é calota de máscara. Por que, meu povo? O pólen tá solto. E pólen aqui também é muito prejudicial a quem tem esses problemas aí respiratórios. Então, se prepara. O povo sofre. O povo que tem problemas respiratórios, sinusite, renite, faringite, furitite. Tudo que tem ite no final e que não tem também, que é problema respiratório. Vá sofrer bastante aqui com os climas. Olha esse canteiro. Olha essas flores. Gente, que lindas. Tudo floridinho e tudo bonitinho, né? Eu fico impressionada com as flores aqui nesse lugar. São flores de todos os tipos, né? Árvores de todos os tipos. Uma mais linda que a outra. Decora todo o ambiente. Deixa o ambiente tão lindo. Enquanto lá no Brasil, o povo desmata tudo. Tira as árvores, né? Que nos protege do sol quando tá tão quente, né? Tira as flores que embelezam o lugar. Dá pra nós tirarmos foto, né? E vai destruindo tudo. Vai ficando tudo pelado, tudo horroroso. Só fica lá as casas, pelo menos onde eu morava, né? As casas peladas, né? Sem uma árvore pra poder decorar a entrada. Sem umas flores pra poder decorar o canteiro, né? Então, por isso que eu fico muito encantada. Que eu acho tudo tão lindo. Fica tudo bonitinho, né? Por mais que, vamos supor, tenha um prédio feio. Se tiver uma árvore bonita, florida. E umas flores embaixo, se torna tão bonito, né? Por causa de quê? Dos verdes. Por causa das plantações. Gente, devemos conservar. Porque tudo tem vida, né? E se Deus nos permitiu, né? Ter plantações. É porque era necessário. Certo? Estou falando de plantas. Estou falando de árvores. Não sou florista, tá? Não entendo nada sobre isso. Só acho muito bonito. E acho necessário. Né? Mas vamos pro que interessa. Hoje, tô saindo do meu trampo. Casacole na mão. Né? Por quê? Porque tá calor demais. Então, eu tirei o casaco. O tempo tá até gostosinho. O ventinho gostoso. Né? Vou no mercado. Comprar algumas coisas. E é lógico. Vou encontrar com Vinícius e Gamel. Hoje é sabador. E vou mostrar pra vocês aí que eu sei que vocês gostam de vídeo de compras. Então, eu sempre que eu for no mercado, eu vou trazer vídeo de compra pra vocês. Ok? Já chega aí se inscrevendo no canal. Ativando o sininho de notificação. Deixa o seu like, seu comentário. Não tem nada pra comentar. Deixa um emoticão. E já nos ajuda muito. Tá bom? É isso. Nos siga lá no Instagram também. Né? E partiu. Vamos pro vídeo. Enquanto aguardo o Vinícius e a Gamel. Vou aqui pegar o carrinho. Né? Aqui tem esses carrinhos miudinhos. E tem esses carrinhos maiores. Tá vendo? Tá tudo presinho. Então, eu vou ter que pegar a minha moedinha. Ah, quem chegou aí. Dá oi. E aí, gente? Tá bom? Muito tempo que não aparecem no vídeo, tá? Pois é, a gente faz um... Mas é a correria que não aparecem. Melissa passou um batonzão vermelho. O que que é isso? E pra ajudar, mente de novo. Pois, e olha, tá calor, né? Hoje tá. Hoje tá calor. Semana que vem vai bater 7 graus de novo. Melissa trouxe boneca. É. É. Olha que ventinho gostoso. É. Tá quentinho, né? Esse que te pegou e papo. Sabe por que eu tenho nome de amiga? Porque uma vez a pantera estourou o meu... O meu... A sua bola. Sim. A sua bola que se chamava amiga. Sim. Pois. Ela tinha um rocinho igual de amiga. Sim. Ela tinha batizado a bola dela com o nome de amiga. Só que a pantera foi e estourou, né? Mais uma vez nós estamos cá no lívio. Vai, Melissa. E vamos fazer as compras. Olha aí, ó. De cara. Já tá de cara aí. Nem chegou a Páscoa ainda. Não vai comprar hoje. Porque vai comprar quando chegar a Páscoa. Porque se comprar hoje, sabe o que vai acontecer? Vai abrir hoje. É. Olha aqui que diferente. Kinder Ovo Dark. É. Hum. Deve ser todo de chocolate. Então, gente. Kinder Ovo tá com 25% de desconto. Kinder Ovo Grand Surpresa tá R$10,79. E o Kinder Ovo Dark tá R$17,99. Esse tá raro, hein? Deve ter algum brinde aí dentro diferenciado. Então, meus amores, eu vou levar, tá? É, quatro arroz desse daqui, Basmati, por R$2,10. Tá bom? Esse daqui é o que mais nós usamos. Então, vou levar quatro. Vou levar um espaguete R$1,19. Esse daqui de um quilo. Tá bom? O óleo, vou levar esse. Tá na promoção R$1,28. Esse daqui da Vitador. Vou levar dois colas zero, tá? Dessa Freeway. Por R$0,79. Né? E peguei também esse... Com pau. É onde eu fico que o Camel toma. Né? De vez em quando a gente, no final de semana, a gente toma também. Ele tá por R$1,9. Esse de tutti-fri. Os ovos aqui tá R$2,9, tá? Então, ovo M. Então, vou pegar um desses. Vou escolher aqui. Ih! Esse aqui já tá batizando. Vou levar um ovo desse, tá, gente? Vamos levar também quatro leites por R$0,82. Já tem esse aqui, ó. Aí. Olha aí, ó. O pai arrumou uma caixa de papelão e colocou ali pra criança sentar. Tão nova e tão cansada, gente. E aí nós vamos levar o Edan, tá? Queijo Edan, R$2,79. Que é esse aqui. Nós já experimentamos dele. Inclusive, gostou. Normalmente, a gente leva esse aqui, o Golda. Né? Mas ele é R$3,6. Um pouquinho mais caro. Então, nós vamos levar. As gramas são a mesma, R$400,00, né? Mas o Edan tá mais barato. Então, o Vinícius veio agora, né? Eu tinha dado um pra menos no vídeo anterior. Agora o pai resolveu dar isso daqui pra Edan. Sim. Búrguer, carne. Que é esse aí ou é o de pizza? Esse aqui eu acho melhor. Depois a gente compra o de pizza. Sim, pra também fazer... Comprar isso. Depois, né, como a vovó Tina, o amigo da gente, mas a minha mãe e meu pai mandou dinheiro, né? A gente talvez vá levar esse daqui. Porque ele é muito pesado. É todo de madeira. Esse daí é menor. Olha aqui como é que ele é. Tá vendo? Esse aqui. Ou esse aqui. Porque esse aqui tem esses kits. Esse aqui também tem kit também. Eu não sei o que que tem, mas esse dali é mais completo. Esse aqui. Mas eu sei que tem isso aqui pra botar. E esse daqui, gente, está R$4,49 na promoção. Tá? Esse pequenininho aqui é R$4,49. Ele era R$8,00 e pouco. E na promoção tá pela metade do preço. Manteiga da Marta do Mercado. Tá? Manteiga mesmo, tá, gente? Né, margarina? R$1,89. Olha. Bom sale. Vamos levar também o fiambre da Pá R$1,59. Vamos botar aqui. Tentando organizar isso aqui, mas é assim. Peguei dois camarões de R$3,99. Que são esses aqui. Né? Eles são mais caros, gente. Porque já vem descascado. Tá vendo? Eu gosto. Vou levar uma saladinha dentro daqui. Né, por R$1,39. Que é essa salada camponesa. Peguei também esses nuggets aí da Igro. 10 nuggets com queijo por R$2,99. pra memel. Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui, gente. Eu vou levar ela comer. Tá? Mas, de vez em quando, a gente compra. Vamos pegar também essa batata pré-frita de R$1,99. Ó, que é essa daqui. Um quilo. Essa batata aqui, tá vendo? E um quilo, gente. Não é engraçado. Essas batatas aqui estão tão caras. Mas, se vocês têm costume de comprar, deixa pra mim nos comentários. Quanto que tá um quilo dessas batatas pré-fritas. Eu peguei um desodorante desse por R$1,99. Né, o desodorante que o Vinícius costuma levar. Tá bom? Ó lá. É desse aqui, laranja, né? Uhum. Peguei um barbeador também desse, de R$1,99. Da C&M. Tá? Gente, essa marquinha aqui é boazinha, viu? Tem muita coisa. Né? Dessa marca. Eu compro bastante coisa dessa marca. Eu vou pegar um tenso, gente. Desse daqui. Tá? Ele tá aqui. Que é noche. Noche. Né? É o número 3. E é R$1,85. Vamos ver se dessa vez eu acerto. Né? Tem esse daqui. Que é o número 2. E tem também o rosinha. Aquele lá. Que é o número 1. Eu vou pegar esse daqui. Porque eu prefiro esse, né? Pra poder segurar os lucros. Eu vou levar também um guardanapo de R$0,59. Esse daqui. Vem 100 unidades. E ele é bem grandão. Vou pegar esse papel higiênico de R$3,39. Tá? Tem outros mais baratos, gente. Mas esse daqui. É o que a gente se adaptou. Ele limpa bem. Não precisa gastar muito. Né? E ele é bem bom. Vou levar 3 natas desse daqui. De R$2,79. 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 Tá? Gente, essa aqui é de culinária. Tem as de bataê. Tá? Que são as natas doces. Que são chantilly. E tem essa de culinária. Tanto que fica muito atento em relação a isso. Tá bom? Vou pegar um croissant desse. Tá? Tá por R$1,89. Ele vem com creme de avelã. Tá, gente? Eu venho em 9 unidades. E é bem baratinho. Tá vendo? Dois pães desse. R$0,98. Gente, assim. Né? Hoje eu vou comprar pra vocês. O que a gente tá repondo. E depois eu vou falar pra vocês. Quando mais ou menos nós gastamos no mês. Porque nós compramos as coisas aos poucos. Nós compramos o que tá faltando. E depois voltamos aqui. Né? É isso. Vamos usar dois biscoitos desse. Tá? Esse biscoito aqui é um biscoito que a gente mais gostamos aqui em Portugal. Né? Ele é da marca do mercado. E eles são grandão, gente. E ele é de cacau. É muito bom mesmo. Pra quem gosta de chocolate. Né? Talvez vai gostar. O Vinícius também gosta muito desse daqui. Mas ele que come. Também é da marca do mercado. É tipo wafers. E vem pequenininho, sabe? De diferentes sabores. Chocolate branco, chocolate preto, amargo. Ele gosta boi. Bom, eu gosto muito desse biscoitinho aqui. Palmiers. Né? Que são biscoitinhos folhados. Né? Eles são agridoce. 3,69. Eu vou levar um alho poró. Né? Que é que se chama alho francês. Por 1,89. Que eu vou fazer com aquele camarão. Né? 1,89. O Vinícius tá ali, ó. Nas contas. O que, gente? Nós precisamos fazer. Pra gente não exagerar. Será que tá sabendo todos os limites. Eu sou assim. A gente vai fazendo continha de tudo. Vou também levar uma abóbora dessa aqui. Só se... Não, é o filho dela. É o filho dela? Sim. Põe aí, filha. Põe aí pra poder. Eu vou escolher aqui uma abóbora dessa. O quilo dela tá 1,49. Cebola por 1,25. Tá? Eu ia comprar essas coisas, gente. Lá no Hortifrut. Mas não tive tempo. Ah, eu também ia carregar peso. Eu aproveitei que o Vinícius ia vir. Então, tá aí. Vou levar também uma batata dessa. Ela é normalmente de 3 e pouco. É batata vermelha. Mas tá 2,79. Eu vou levar um saco desse. Que é saco de 3 quilos. Ela serve também pra cozinhar, gente. Vamos pegar também Clementina. O que? Clementina é? Tá 1,9. Né? Que só tá girina. Eu acho que lá só tem uma. Vinícius vai escolher algumas aí. Pra poder levar. A gente não gosta de levar muitas também. A gente ir comprando quando vai acabando. Pra também não estragar. Né? Porque assim, come uma. Né? Aí depois come uma maçã. Né? Depois come uma banana. Querendo ou não. Se for comprar também tudo de uma vez. Tá bom, né? Pode? Vai pegar laranja? É minha sempre que a gente tá comendo, né? Vai pegar laranja? Pode ser ou não. Duas. As quatro também? Pode ser. A melhor que eu comendo. O quê? A melhor que eu comendo e laranja. Tem. O Vinícius vai escolher aí as laranjas. Né? Aqui também tem toranja. Toranja deve ser. Sabe o quê? Ela é mais amarela por fora. E deve ser assim, ó. Bem vermelha por dentro. Deve ser, gente. Eu tô deduzindo. Não sei. E essas aqui são as laranjas normais. Laranja nacional. 1,89. E a toranja 1,99. A gente pegou em umas quatro também. E a gente vai pegar aqui. Um suco de laranja. Aqui, ó. Põe aqui. Calma aí. Põe aqui. A gente solta. E bota pra baixo aqui. Não, solta a garrafa. Isso. Pra baixo. Tá bom. Calma, calma. Fecha. Oi? Calma. Tá bom. Aí. Chega, 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 chega. Chega. Deixa eu somar agora. Aqui. Agora o papai vai fechar. Bom, gente. Aqui é suco natural da laranja. A laranja vai caindo ali. E ali vai processando. E aqui vai descendo. Aí tem essa daqui. De 1,29. E tem essa garrafona de 1 litro de R$3,49. Tá? Tá bom? É mais para o meu tomate. É bem natural. É bom. Vamos? Vem? Para o dela. Meu Deus. O Vinícius vai pegar uns crocotes de carne. Né? E um... Esse negócio vai ser um risolio de camarão. E você vai fazendo assim. E vai caindo. Depois vai lá. Pega. Pode pegar com a mão. Pode pegar com a lula. Nossa, quem vai comer são minóis. É muito lindo, todo mundo. E vai pegar o crocote agora, né? Sim. Crocote de carne. Gente, tem muita coisa que a gente não comprou, tá? A gente vai comprar. Que a gente tem em casa. Ai, gente. É o cansaço. Cheguei de trabalho agora. Amanhã já é dia de trabalhar de novo. Graças a Deus. E vai levar um ketchup desse 1,19, tá? E uma maionese dessa daqui. Que tá 1,75. Fica na promoção. Vira e mexe, tem promoção. Eu vou colocar aqui. Não quer falar. Gravar. Segurar. Não dá. Não dá. Então é isso. Ah, agora tem uma sábio. Já tava em falta. Uma eternidade depois. Então, meu povo. Vamos começar a mostrar pra vocês, tá? Pra depois a gente mostrar quanto é que deu tudo. Tá? Vai ser rápido. Ah, gente. Olha. O Vinícius, né? Ele cortou o cabelo. Eu abaixei pouco. Eu tenho que abaixar mais. Porque a tesoura não tá ajudando. Tem que cortar amanhã, né? É. De novo. Ele também abaixou a barba. Pintou a barba. Né? De preto. Que tava ficando bem branca. Mas tá ficando branca de novo. Então amanhã eu vou fazer um retoque. Então. Tá aí. Tá aí. Né? Ficou bom. Não gostei muito, não. Que ele pintou, não. Bom, bom, bom. Não tá, não. Mas tá melhor do que tava antes. Né? Porque a gente... A gente tem que... Tá horrível. A gente tem que se assumir aquilo que a gente é. Feio. Velho. E velho. Feio e velho. Ah, como é que é que é? Vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês. Como eu mostrei todos os valores, tá? A única coisa que depois eu vou falar pra vocês dos valores, tem uns negócios que o Vinícius pegou que ele não mostrou, tá bom? Lá atrás temos dois pães de forma, tá bom? Dois pães de forma. Temos também dois... É... Frigilante. Freeways. Frigerante. É, é frigerante, velho. É, cola zera. É. Dá mais no mercado. Temos esse compal, que é... Levanta, amor. Eu vou te falar, aquilo é um pornográfico, hein, cara. Compal. Aí, é. Compal. Não, é cã não, é... Com pau. Aham. Sim. É. Com pau, suco, né? Aham. Levanta aí, óleo. Óleo. Olha. Compramos quatro leites, tá? Compramos aí um sacão de batata, que eu mostrei pra vocês. Compramos uma maionese. Compramos um ketchup. Vinícius pegou esses negócios aí. Qual o nome disso daí? É castanha, né? Esse aqui é de caju e esse aqui é uma castanha que chamam aqui de castanha brasileira, né? Ou nozes brasileira, que é muito boa. E é muito caro no Brasil, tá? Muito. E aqui deve ser caro também, porque ele pega... Dois esquebradinhos. Ele pegou talvez nem... Dois esquebradinhos. Um troço desse aqui no Brasil, com certeza isso aqui deve bater aí... Ah, sei lá, gente. Mas não lembro, não. Mas acho que isso aqui deve... Um pacotinho desse aqui bonitinho vai bater... Não, porque normalmente vende por quilo, mas deve ser a 50 reais o quilo. Sério? Ou mais. Compramos três natas, né? Que é o creme de leite. Compramos, gente, dois pacotinhos desse daí, porque nós estávamos cheio de fome, né? Compramos croquete e compramos risole de camarão. Compramos ovas. Compramos catarina, que é mexerica, tangerina. Laranja. Com o nome de... Cebola. Ih, é o cansaço. Abóbora. Compramos croissant recheado. Compramos esse wafer. Quatro arroz basmati, gente. O arroz basmati, né? Ele é o mais caro. Ele é dois e dez cada um, né? Pagamos foi oito, oito e pouco nesses arroios, mas é o melhorzinho. Compramos um trident. Não, não é trident. 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 Compramos também palmieres. Compramos o suco da mel natural, 100% natural. Compramos... Como é que é o nome? Macarrão. Ih, tô usando isso. Ai, tô safada. Compramos três biscoitos desses e íamos trazer dois. Mas o Vinícius sempre leva pro trabalho. Isso aí. Né? Então, compramos... Não. Não? Compramos... É... Guarda-napas. Limpa-toba. Limpa-rabo. Compramos esse brinquedinho da mel pro Vinícius que pegou, né? É uma promoção, gente. Quatro uns quebradinhas. Falei, ah, vou levar mais um. Só que diferente. Será que é quatro e pouco? Eu vou ver na notinha pra ver se é isso mesmo. É... É... Esse aqui no caso é ovo. Pode tipo fazer um hambúrguer, né? É. O que eu comprei tá no vídeo anterior, então volta aí. Tá bom? É. Compramos aqui. Desodorante. É... Esse pacote de brilete que vem com... Dez, eu acho. Dez unidades. Acho que é dez unidades, gente. Dez unidades de brilete. Tá? Tá bem. Compramos... É... Siempre. Isso aqui eu comprei de noche, que é o absorvente, tá? Que aqui se chama Penso. Compramos esse... Meu Deus, como é que é o nome disso? Vai, tu não se lembra disso? Aliporó. Aliporó. Ah, gente, falar nisso, quanto que tá o Aliporó em onde vocês moram? Eu já pedi pra eles falarem. Ah, pediu? Já. Dentro, quem mora no Brasil, quanto é que tá no seu estado? E quem mora aqui na Europa, em outros países, quanto é que tá? Ou os Estados Unidos, ou qualquer outro lugar. No Brasil, eu comprava dois por sete e pouco. E não era dessa grossura, não, tá? Isso aqui... Era fininho, era fininho. Era fininho, quase desaparecendo. Ficava até triste, porque eu gosto de fazer quiche. Compramos uma manteiga. Não, na camisa. Compramos um queijo de 400 com pão fiambre. Compramos esse nugget... Gente, isso aqui é caro. Nugget aqui é caro, não é caro? Só que esse não é, tipo assim, aquele nugget cheio de gordura do Brasil, não, tá, gente? Isso é frango mesmo. Eu não sei se isso aqui é frango mesmo. Não, mas os que eu comi... Essa é a primeira vez que eu comprei. Sim, mas os que eu comi, que a gente já comeu, é de frango. Frango, frango. É porque a gente comprou frango, frango. Compramos dois, dois camarões desse daqui, né? Que eu vou fazer com alho por hora. Ah, outra coisa também, gente. Quanto que tá o camarão aí no estado de vocês, pra quem mora no Brasil e pra quem mora em outro país aqui da Europa ou do mundo? Quanto que tá aí o quilo do camarão, ok? Aqui a gente comprou, né? Vocês viram aí o preço. Acho que foi R$3,99, se eu não me engano. E esse pacotinho de R$200. Eu acho eles, assim, limpo mais caro do que ele normal, né? Lógico, né, gente? É limpo. Compramos uma saladinha. Compramos também batatas fritas. Compramos também... Não, acabou, gente. Acabou porque... Chega, né? Daqui a pouco tá todo mundo obeso, né? Aí não dá. Voltou a estaca zero. Mas aqui não é obesidade. Aqui a gente come tudo com moderação. E a gente vai comprando as coisas aos pouquinhos. O que falta... Olha ali, comendo com moderação. Muita moderação, né? Olha ali, com moderação. Olha lá. Tá com o negócio do Pai Natal aí, ó. Pai Natal, hein? Vai virar ao contrário. Vai, coloca direitinho. Ih, dificuldade. Vai vendo, gente. Vai vendo. Ó, vai vendo. A dificuldade. Ó, ó. A dificuldade. Vai vendo. E aí, ó. O que você tá comendo? Comendo disso. Esqueceu? Noguete. Croquete. É o quê? Croquete. Croquete? Croquete. Croquete. Tá quase. Tá bom, isso aí. Vamos ver os preços, tá, gente? Então, meu povo, cá está a lista, tá bom? Vamos dando uma olhadinha devagar. A castanha do caju, que eu falei pra vocês, do Vinícius, deu R$2,99. Ah, castanha do Brasil, quer dizer. É, do Brasil. Castanha do Brasil, deu R$2,99. Vai vendo aí devagarzinho. Tudo é assim, um e pouco, dois e pouco, um e pouco, dois e pouco. Mas como a gente às vezes compra em grande quantidade, né? Aí sai mais caro. É igual o arroz. Ó. Vamos vendo aí, vamos vendo. E tudo deu R$83,29, tá? Tivemos um desconto de R$14,50 e só de IVA pagamos R$8,25. Dizem aí pra gente se vocês acharam que deu caro. Bom, gente, com tudo que a gente compra, as coisas que a gente compra, as qualidades das coisas, igual isso aqui. Isso aqui é mais caro, né? O arroz deu mais caro. É, deixa eu ver, nós compramos quatro leite, a batata é um pouquinho mais caro, né? Isso aqui é mais caro, isso aqui é mais caro. Tudo deu quanto? R$83. Vamos lá. Só isso. Mel, abaixa aí, faz um favor. Só isso. 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 Opa, cadê? É refrigerante? Ah, caiu aqui. Isso. Ah, ah, no Brasil? E o leite também. Ah, e o leite? Daria 70 a quanto? Tenho certeza que daria mais ou menos. Ó, vamos lá. Eu vou fazer as contas aqui, né? Vinícius faz as contas aí. Pega o telemóvel, faz as contas. De quanto a gente saiu de lá, quanto é que tava. Vinícius vai botar aí. O leite, bota aí, quatro vezes. Deixa eu apagar aqui. Quatro. Vezes 4,50. Vamos botar esse valor. É 4,50. Opa. Vezes 4. Só em 18. 18 reais. Tá? Apaga aí. Bota duas vezes. Vamos botar que aquele refrigerante ali tá 6 reais. Cada um. 12 reais. 12 mais? Quanto que você falou? 18. 12 mais 18. Já foi 30. 30 reais no refrigerante. E a gente tá botando por baixo, tá, gente? 30. Já tem 30? Então apaga aí. E bota aí. 4 vezes 5. Vou botar aqui. 5 cada um? É, vai dar 20. Né? 30. Vai dar 20. 30 mais 20 é 50. Isso aí. 50. Essa batata aqui, pode botar aqui de 1 quilo lá. Tava 12 reais. Ah, 62. 62. Né? Isso. Camarão, eu nem vou, nem vou. Nem vou colocar. Só de onda. Não, não. Esse daqui, você pode botar aí 8 reais. Então, né? Só aí já deu 70 reais. Isso aí. Né? Então deu tudo aí 70, né? 70. Isso aí, com mais um ovo, bota aí 12 reais, 82. Você bota 12 reais ou? Ah, não sei. Botei 12 reais. Tá 20 conto. Tenho certeza que é 20 conto o ovo lá no Brasil. 12 ovos. Aquele daí é de 12 ovos. Ah, tá. Ah, bota 10. Depois vocês botam aí pra mim. Ah, 80. Deu 80. 80. Só isso. Não botamos o leite. O refrigerante, o ovo. Não, claro que não colocou. Não botamos o leite. Não botamos o ovo. Não colocou quase nada aqui. Só foi o refrigerante, o leite, o ovo. Nem o camarão colocou. Isso daqui. Colocou isso aqui. Colocamos tudo ali. Só. E a batata. Só. E a batata. Só. A gente não botou o óleo. A gente não botou o suco. A gente não botou aquelas castanhas. O pão. Só o pão. Cada um deve ser 7 reais. Gente, isso aqui. Essa compra no Brasil com certeza daria entre 180 a 250 reais. Entre 80 a 200 e pouco. Com certeza. Porque eu fiquei sabendo que a batata tá cara. Aquilo dali tem 3 quilos de batata. Entendeu? Tem 3 quilos de batata. Macarrão não sei quanto é que tá. Isso daqui a gente não encontra nem nas mercadas da Baixada. Né? Desodorante. Pode botar aí uns 12 reais. Barbeador. É caro também. Absorvente. Esse sempre aqui pode botar uns 7 reais. É isso aí, gente. Né? O que vocês acharam? Eu não achei caro. Eu sempre me surpreendo. Sempre acho barato. Né? Porque eu acho coisa que barata. Né? Mas então. Afinal, meu povo. Quanto nós gastamos de compra por mês? Tá? Porque isso daqui nós vamos comprando. A gente faz uma comprinha maiorzinha. Né? E depois vamos repondo as coisas ao decorrer do tempo. Tá? Nós separamos 300 euros por mês. Pra poder fazer compra. Às vezes não dá. Né? Às vezes não dá tudo. 300 euros. Às vezes chega a calhar de dar 270. Né? Às vezes já chegou de dar 300 euros. Né? Já passou um pouquinho. Porque às vezes a gente compra um pouquinho de coisa a mais. Como assim? Igual a gente comprou casaco. A gente comprou perfume. Então já calhou de cair um pouquinho a mais. Mas para nossas compras nós separamos 300 euros. E a maioria das vezes não chega a 300 euros. Mas é 300 euros e comemos muito bem. Tá bom? Então é isso, meu povo. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Mostramos todos os preços. Todos os valores no começo. Né? Para o vídeo não ficar muito extenso. Estou muito cansada. Cheguei do trabalho cansada. Já vou correr com o Vinícius para a gente fazer comida. Né? Que amanhã eu trabalho. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muito o like. Seu comentário também é muito importante. Diz aí para mim quando ficaria uma compra dessa aí no seu país. E deixa aqui para mim saber qual é o país. Tá bom? É isso, meus amores. Beijo no coração. Vem, povo. Ó. A minha está lá. Presta atenção no celular. Vem, Melissa. Ela só entende quando eu falo no vídeo. Aí ela vem. Entendeu? Na cara. Então. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Beijo no coração. Né? E até a próxima. Na cara dela. É isso. E até o próximo. Beijo no coração. Fique com Deus. Vamos, gente. Beijo no coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Calma. Adeus. Tchau. Tchau. Tchau, tchau